Tantas coisas por dizer, tantos erros mandados ao ar, cala-te um pouco que eu quero saber se ficamos na cama ou se vamos jantar. É qual o vídeo não, se não te orienta, não se assusta, se impara, toda a gente passa. 1, 2, 3, 4, tell me the truth, who is the perfect lie in the world? Toda manhã que raia, raia sempre no mesmo lugar. Não há amanhãs sobre as cidades, amanhãs sobre o campo. Há a hora em que o dia raia, em que a luz se mete a erguer-se. Todos os lugares são o mesmo lugar, todas as terras são a mesma. É de uma eterna e de todos os lugares. A frescura que soa por tudo. Conheço tão bem o teu corpo. Sonhei tanto com o teu filho de mim. Que há de olhos fechados que eu ando a limitar a tua altura. Diga-me que você me quer e que eu ando a esta hora e que eu ando a me para sempre. E eu ando, e sou a voar, que entre atravessou a cintura. Uma espiritualidade feita com a nossa própria carne. Um alívio de viver que aqui o nosso corpo partilha. Uma entusiasmo pelo dia que há de vir. Uma alegria preocupada com ser bom. São sentimentos que me achem por estar olhando na madrugada. Eu ando, e sou a voar, que entre atravessou a cintura. Um alívio de viver que o nosso corpo partilha. Surpresso que nosso corpo partilha eσω morrer, um alcance e bunnyfora que o nosso corpo partilha ... Obrigado.